Música Música Guarda un po' chi c'è ora là sul davanzale, le briciole di pane no, non bastano, e poco in lassi proprio là c'è un temporale, le gocce di rugiada no, non bastano. Prendi quel calzino che hai lasciato sotto la tv, il dentifricio sta finendo fra ci pensi tu, lo vuoi un caffè io per cambiare mi preparo un tè, non voglio storie saggio di Martina Celle 3, l'edicolante ha chiuso strano ci sarà un perché, il fattorino dell'albergo invita a entrare tre, il suo pescato fresco cecco lo cucinerà, qualche turista passeggiando lo consumerà. Música 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 Se você quiser silêncio, Le briciole de pane, No, não bastano, E pouco em lassi, Proprio lá c'è um funerário, Le gocce de rugiada, No, não basta. Vivere e sentirsi bem dentro uma poesia, É como ter os pés em água Mentre scorre via, Lo One Café é já segundo, Preferis con te, Col saggio de Martina, Staco prima, C'è le tre. Guarda un po' Chi c'é ora lá, Le briciole de pane, Dopo un tempo orale, Vivere e sentirsi bem dentro uma poesia, É como ter os pés em água, Mentre scorre via, Lo One Café é já segundo, É como ter os pés em água, Lo saggio de Martina, Staco prima, Certo e tre. E deve sentirsi bem dentro uma poesia, É como ter os pés em água, Mentre scorre via, Ver como ter os pés em água, Obrigado.